vocês. Olha, olha, cara, olha a movimentação desses bichos, animação, cara, que linda, cara, nossa, esse, esse cara que criou esse mod aqui tá de parabéns, galera, o nome do jogo é, do mapa é Wild Life Jungle, aqui, ó, o que que cê achou aí? Eu vou domar ele. Ele é adulto? Ele é adulto, velho. Tá atrás de mim, tá atrás de mim. Tem um casuário aqui. Que isso, casuário? É o pássaro mais raivoso que existe. Nossa, o que que é isso? Bicho feio. É um casuário. Tá, a gente falta quantos esse relíquia ainda, Nick? Falta o troféu de pássaro. Faltam umas quatro, né? Ah, mataram meu negócio. Mataram quem? Mata ele, velho, mata ele, se não tem espada. Tem. Mete espadada nesse bicho. Você vai deixar ele matar todo mundo? Vou. Aí, pô, mata ele. Matou quem que ele matou? Foi o, o casuário. Ah, não, o casuário, eu pensei que tinha matado seu bicho. Não consigo pegar, Nick. Você deixou ele sentado ali, não dá pra pegar. Isso, destrava ele pra mim, por favor. Vamos pegar a melancia, porque tem um filhotinho de macaco lá. Tá, vamos lá, vamos continuar procurando? Sim, senhor. Olha o seu amigo que bonito. Nossa. Onde você quer aí, Nick? Eu tô... A gente vai pro barco, né? Que a gente esqueceu completamente e o TNT não pegou o crocodilo. É verdade, é. Tenta ser montaria. Daqui a pouco ele vai ficar choramingando por aí. Ai, deixa eu pegar uma montaria também. Elas estão te seguindo, todo mundo tá te seguindo, Nick. Eu sei. Ah, o jacaré, o jacaré. Puxou o jacaré, todo mundo. Olha os bicho presos. Tem um gorila preso. Nossa, o machado. Solta, vamos soltar. Dá pra não bater nele. Ai, ai. Tem gente que colocou uma planta carnívora debaixo de mim. Ó. Solta, solta, solta. Eu tenho um machado. É o filhotinho de gorila. É filhote? Soltá-lo aí. Esteja livre. Ah, achei a ave dourada. Olha que linda. Nossa, bird. Tá, onde que a gente vai agora? Pra um pântano, talvez. Não, mas você sabe onde é. Eu sei. Então, vamos de carro. Pega o carro aí e vambora. Falta o bicho que a gente vai usar. Nossa, o crocodilo caiu. Meu Deus. Um cupim terrível. Meu Deus, ele dá náusea, esse cupim. Mata ele, casuá. Mata ele, casuá. Obrigado. Mano, pelo amor de Deus. Vamos, vamos, mano. Pega os bichos, solta esses bichos. Deixa esses bichos em pé, pelo amor de Deus. Ó, agora tem o babu hindo. Olha lá, ó, Raus, olha a onça caçando. Olha a onça caçando. Ela tá abaixada. Ela tá abaixada. Ela vai avançar em algum de nós três. Olha que da hora, olha que da hora. Ela abaixada, eu acho que não tá vendo. Não atira ela não, TNT. Deixa ela te caçar. Ateu de matar. Deixa ela te caçar. 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 Nossa, o que que é aquilo ali, véi? É o nativo. Vish, deu ruim. Deu ruim. Eles têm dinossauros. Coma deles. Caraca, maluco. Os bicho têm uns velociraptor, mano. Ferrou. Já homem? Ah, ele vai te comer. Ali aprenda. Ai, ai, ai. Perdiu meu amontador. Ai, caraca. Não. Morde ele, morde ele, morde ele. Vamos matar a mulher e pegar o Velociraptor. Aí. Pegar o Velociraptor. Não dá, não dá pra domar não. Sim. Voltei. Socorro. Apareceu o Velociraptor aqui, ô Nicky. Eu tô vendo. Tinha uma mulher sentada em cima dele, velho. Olha o Flamingo paralisado aqui voando. Olha o voo do Flamingo, que bonito. Ele tá parado aqui atrás voando no nada. Olha que bonitão. Tá, vamos ver, vamos ver os macaquinhos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, mano. E esse barco aí? Tem que ver ali que tem esse barco aí. Olha, olha, olha os babuínos. Nossa, mano. Ah, deixa eu colocar um no meu ombro. Não tem nenhum no meu ombro. Aqui, ó, o filhote atrás. Olha aqui o filhote. Oi, neném. Neném, deixa eu entrar no buraco. Aqui tá o da mãe, ó. Olha o da mãe. Olha o da mãe. Olha o da mãe. Nas costas da mãe. Que da hora, velho. Nossa, que bicho é esse aqui, mano? Babuínos feio do cão. Coitado do babuín. Babuín. Ah, babu. 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 É o velho babu. Deixa eu ver o que que tem aqui, ó. Uma relíquia aqui de capacete. E um baú. Aê! Vaz dourado. Boa. Achamos. Boa, boa, boa. Completamos todas as relíquias, galera. Certo? E é isso aí. Boa, galera. Conseguimos todas as relíquias do jogo. O Nick tá organizando elas ali pra gente expor elas pra vocês. Além disso, a gente vai colocar no criativo aqui, galera. Pra mostrar o restante dos... Das... Das... É... Dos animais, né? Os restantes dos animais. Certo? Ó, aqui estão todas as relíquias, galera. Olha que bonita. Cada uma é mais bonita que a outra. Da hora, olha lá. Nossa, da hora, da hora. A gente conseguiu todas. E agora a gente vai colocar e spawnar aqui os bichos aqui. Pra mostrar o restante dos bichos que faltam pra mostrar pra vocês. Que a gente não viu no decorrer da aventura, mano. É tipo aquele... Essas macacas é tipo aquele macaco que rouba, você sabe? Ah, sei, sei. Que bonzão. Olha que bonitão. Meu Deus, fica quieto, tigre. Tigre, 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 tigre. Ó os passarinhos. Nossa, quase a gente não viu esses passarinhos, né? Caraca, eu vi o tanto. Eu vi, eu tô vendo. É bem rápido. Olha. Oh, as cacatua. Ah. Eita, que da hora, velho. Olha que da hora, mano. Olha, olha. Dá uma olhada no horizonte. Os bichos voando. Olha o tigre, olha o tigre, mano. Olha o tigre, querendo brincar, querendo pegar, mano. Que da hora, velho. Aranha Golias. É, mano. Tem dois macaquinhos. Aqui vai ser a aranha Golias que a gente tinha visto que era absurdamente gigante. Nossa, olha essa maravilhosa aqui, velho. Meu Deus, velho. Olha o tucaninho, galera. Que bonito. Fazer um grande zoológico. Inclusive, galera, se vocês quiserem uma minissérie de zoológico nesse mapa, com esse mod aqui, com esse custom map, na verdade, vocês digitam aí nos comentários aí, galera, que a gente entra no Survival e faz uma minissérie onde o nosso objetivo é construir um zoológico, velho. Caraca, maluco. Aqui é o urso de óculos. Olha o ursão. Bolado. Esses dois são domáveis e dá pra montar colocando sela. Bravo, mano. O urso tá bravo com o sapo, ó. Eu gosto de sapo, mano. Meu Deus, como pode ter tanto bicho assim, galera? Meu Deus, todos os bichos do mundo, velho. Os lêmonos são os mais daora. Crocodila. Olha, 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 olha. Ah, que bocão. Que bafo de onça. Quer dizer, bafo de crocodila. Olha lá, os bichos pulando no TNT. Socorro. 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 Todas as coisas do TNT. Os lêmonos. Olha lá, olha lá. Meu Deus. Não, não, não. O TNT tá com dois bichos no ombro. Duas coisas, velho. Olha lá. Ele caiu jacarela. Nossa, ele colocou dois, duas. Esse bicho aqui que eu esqueci o nome, puxa, mano. Olha os bagri. Bando de bagri. Bagri salvado. Tenta pegar o bagri, caraca, mano. Camaleão. É naja. As naja, velho. Tem guia elétrica. Esse aqui é o custom map, tá, galera? Por isso a gente tá mostrando todos os bichos pra vocês. Nossa, tá muito bicho, Nick. Deixa pra lá, mano. Tá bom. Pera aí, tem uns que eu não te mostrei. Não, tem muito bicho já, velho. Não dá nem pra ver mais. Tá muito um em cima do outro já. Então vamos pra outra área. Não, mano. Mas a mercada vai gostar de ver isso, cara? Eu acho que eles não vão gostar disso. Ficar spawnando os bichos assim. Eu acho. Mas aí vê todos. Pelo menos termina de ver todos. Mas é muito bicho, Nick. Não vai acabar nunca isso. Não, já tá acabando. Pior que já tá acabando. Onde você tá? Tá. Tô nessa outra praia aqui. É que essa é essa raia. Essa raia é tapete. Estamos no Azinho. Onça a gente já viu. Eu tenho uma surpresa pra vocês. Ah. Deixa... Eu vou ir até onde vocês estão. Só que é um bagulho. É um bagulho. Os rapos que estão atacando a gente. Ariranha. Guibão. A gente já viu. Pra que praia? Vocês foram pra te mostrar uma coisa. Tá na ATP. Raiolho de pavão. Raposo voadora. Que é um morcego. Ahn. Nája. Camaleão. Macaco prego. Jacaré. Que a gente não viu. Borboletas. Jacaré a gente não viu. Pô. A gente tinha até um. Não. A gente tinha um crocodilo. É que eu quero dizer. Isso é... Pera. Isso não é um crocodilo. Isso é um jacaré, ó. Os morceguinho. Macaco prego. Que a gente já tinha visto. Borboletas. Por que não? As píton. Que são as maiores. Aranha. Armadeira. Bonobo. Que é essa... Outro macaco. Bongantilope. Tá bom, Nick. Tá bom, mano. Ó. Vai limpar o horizonte aí, pessoal. Que tem uma surpresa pra vocês. Javali. E agora com esses últimos acaba. É o... Javali. O sapo boi que a gente já tinha visto. Babuína. Isso sim é um babuína. Só pra avisar. É um babuína. Ah, ele pegou um... Arurana é outro tipo de peixe. Uma peixe. Cara, vou ter que sair. Calma. Peixe boi. Então... Eu nunca imaginei na minha vida Minecraft com tudo isso de bicho em 60 frames por segundo. Nunca. Nunca imaginei. Nunca. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Bom, galera. Vocês viram aí? A gente spawnou alguns bichos ali. Os bichos que nós spawnou ali já... Não. Já matou tudo. Estão brigando ali. Mas é isso. A gente spawnou. Vou mostrar pra vocês, tá? Alguns bichos a gente não viu no mapa. E a gente queria mostrar de qualquer jeito. Mas... Se vocês quiserem, galera. Uma série sobrevivência no survival da gente jogando e tentando montar um grande zoológico com todos esses animais. E aí a gente ia jogar... Jogaria no survival mesmo. Ia ser bem difícil e tal. Ia ter os desafios. É... Digam aí nos comentários. Digitem aí nos comentários e deixem bastante like no vídeo, galera. Certo? Pra ajudar, mostra o vídeo pra todo mundo que vocês conhecem, que gosta de Minecraft, que gosta de animais, que gosta de natureza, jogos com bichos e tal. Pra dar uma olhadinha na música no vídeo. E quem sabe aí também deixar o seu like. Pra gente ter uma série survival com esse custom map. Certo, galera? Então é isso aí. Se inscreve no canal. Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço. E valeu! Olha o dinossauro na minha barriga. No meu peito. E as brabuli tão voando. Que lindo, cara. Que lindo. Ih, que da hora. Da hora demais, velho.